E aí gente, feliz ano novo que vocês tenham 2023 maravilhoso e nada melhor do que começar o ano mostrando um pouquinho das promoções aqui na Inglaterra porque hoje é dia 26 de dezembro né eu tô gravando esse vídeo no dia 26 que é o dia do Boxing Day onde as lojas entram em promoção tem loja que fala que vai entrar com 75% de desconto, 70% e eu quero ver se isso é verdade então ó, antes da gente começar esse vídeo já vai aqui embaixo e se inscreve no canal porque é importante já começa 2023, inscrito no meu canal, já deixa seu like porque é muito importante também e claro, deixa seu comentário aqui embaixo e conforme você vai assistindo o vídeo o que você tá achando das lojas então, bora comigo! A Anny tá aqui comigo, estamos juntas, cirro da cidade tocando Como eu ia dizendo, ó, são 11 horas da manhã, então eu tenho aqui uma hora e pouquinha pra poder fazer compras e voltar pra casa por ano e poder almoçar o primeiro lugar que eu vou parar vai ser na Boots porque eu preciso comprar sabonete então eu quero ver se ele está na promoção, que às vezes tem liquidação que são 3x2 então bora mas ela é gigante, ó, tá com 50% de desconto vamos ver se é verdade gente, a fila da Boots está enorme olha essa fila, gente tô achando que realmente está em liquidação ou o pessoal tá comprando presentinhos, né? todos os produtos da Bioderma estão com 25% de desconto então ao invés de ser 11, tá 8,25 eu vou levar só um porque eu acho que fica mais barato quando compra 3, né? por 2 então eu vou levar esse, que é o que eu tô precisando e aí deixa eu mostrar as outras coisinhas que estejam na promoção muita gente eu tô vendo que tá levando presente presente de Natal porque os produtos em si, ó, vou mostrar as maquiagens não tá tão barato assim não tem esmalte, gente, por 2,99 nossa, essa marca aqui, ó, muito boa também dela mesmo só tem vitamina, né? ah, tem uns esmaltes vivos aqui mas o que eu gosto é aquele secante que é maravilhoso, fica muito rápido e eu gosto desses esmaltes aqui também esses estão custando 4,99 ah, tem esmalte da marca também, olha esses aqui são 8,99 essa marca não é muito barata, né? mas é muito boa o legal da Boots é que você consegue experimentar, né? tem, geralmente tem os testes, né? pra você ver a cor da base direitinho alguns, né? Não tem, né? por exemplo, aqui, ó tá tudo sem tester não sei porquê mas, ó, tem da True Match que é da L'Oreal a base tem vários ali e, gente, tô vendo aqui não tem muita coisa na promoção, não tá tudo o mesmo preço não tem nada marcando que tá com desconto hoje pelo menos na maquiagem o que às vezes tem é alguma coisa de graça, né? quando você compra o kit aí você vai comprar várias coisas e ganha alguma coisa, né? então, ganha um balme gente, eu não sei se não repuseram ou se compraram tudo do Ted Baker pra ter de presente de Natal tá tudo vazio, olha isso não tem mais nada nada, nada, nada o sabonete, né? de mão essas coisinhas de banheiro tudo vazio aqui nessa prateleira e aí, ó esse aqui tá 3x2, tá vendo? quando tem assim, você paga por 3 é, paga por 2 e leva 3 vou levar aqui um sanitizer wipes que é pras mãos, né? que eu uso na Anny, na rua um pound tem algumas coisas aqui que eu tô mostrando que tá na promoção essa máquina aqui, né? que é de depilação da Philips ela tá com 150% de desconto 150 pounds de desconto ela era 459 e agora tá 309 mas, gente, essas promoções tem que ver entrar na Amazon entrar na internet ver o preço original do produto porque aqui eles têm o hábito de botar o preço mais alto e dizer que tá na promoção e aí, acaba que tá o mesmo preço tá aqui, gente o secante que eu falei, ó esse aqui é maravilhoso coloca aí na sua listinha de compras quando você vier que é muito bom mesmo eu não vou comprar porque eu tenho lá em casa mas, ó tá 7 pounds esse, infelizmente não tá na promoção vou levar um hidratante da Avino também eu gosto muito dessa marca eu uso, inclusive, dele pra Anny só que é o Baby, né? esse aqui eu tô levando pra mim eu gosto desse hidratante aqui também da CeraVe CeraVe? acho que é isso CeraVe é muito bom Oi, Anny 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 eu sei que você tá chamando mas o que você quer? quer mamãe quer mamãe? então tá bom então vambora mamãe então sentiram, né? então agora a gente precisa pagar pra poder caminhar por aí que ela já não quer mais ficar no carrinho ó, tinha um kit da Benefit que tava na promoção também, né? eram 3x27 e aí você levava ganhar uma bolsinha de Natal, né? junto a ideia, gente era eu ir pra Londres mostrar pra vocês o Boxing Day porque lá, né? tem muitas lojas eu ia poder fazer compras mostrar tudo só que a gente está em greve de trem e o trem que vai de Londres, né? que vai da minha casa até pra Londres está em greve e aí são horários completamente desloucos e aqui tem um trem que é direto, né? que eu pego aqui e vou direto pra lá só que às vezes no meio do dia não tem aí tem que fazer várias baldeações aí em vez de gastar 1h20 que é o que eu gasto geralmente leva 2h 2h e pouca aí não dá, né, gente? aí eu falei assim ah, então eu vou lá pro centro mesmo vou fazer umas comprinhas pequenas e mostrar pra vocês uma dica que eu dou pra vocês é vocês carregarem, né? uma ochila ou sua própria sacola pra não precisar pagar sacola em todas as lojas que vocês forem então aqui, ó eu já trago a minha sacola do mercado e aí tá tudo que eu comprei ah, eu não mostrei pra vocês, né? mas eu acabei comprando um alço novo que tinha tava na promoção tava 3h e pouco cada um peguei um creme, né? de 3 minutos e um shampoo esse é o problema do Boxing Day algumas lojas no dia 26 ainda continuam fechadas, né? porque 25 de dezembro aqui fica tudo fechado e aí algumas lojas continuam fechadas no Boxing Day que é no dia 26 de dezembro e aí meus planos de comprar um presente aqui nessa loja pras meninas né? minhas sobrinhas minhas sobrinhas não minhas afilhadas que vão na minha casa daqui a dois dias babou aí eu vou ter que voltar aqui outro dia pra poder comprar um presentinho pra elas a Next também tá fechada aí lojas que tem aqui pertinho de mim agora é a River Island tá lotada gente não sei nem se eu vou conseguir entrar ali porque eu tô com a Anny né? mas tá abarrotada e outra loja que também tem fila pro lado de fora é a JD tá lotada também eu já mostrei ela na Black Friday pra vocês então ela tá com 50% de desconto vende tênis e roupa esportiva parei as compras aqui pra ela poder ir no carracel entrei aqui na River Island pra ver o que eu consigo mostrar pra vocês Anny, come here então gente tem coisas que tão com 50, 60% de desconto eu amei essa blusa aqui olha é tipo de moletom sabe? ela tá 15 libras e custava 40 mas é linda olha isso ó esse casacão aqui bem compridão tá vendo? ele vai quase até o chão o preço original dele era 99 e agora ele tá custando 45 já foi pra 58 e agora tá custando 45 olha que casaco maravilhoso pena que não tem o meu tamanho mas ó esse aqui é couro por fora né? tá custando 60 libras e o preço não tem não tem o que era antes que eles colaram em cima mas 60 libras é um bom preço olha todo forradinho por dentro hum que delícia as bolsas as bolsas também estão na promoção olha que verde linda essa bolsa linda ela tá custando 28 libras ela era 39 até a poundland tá fechada tá vendo? vem aqui é que eu nem tinha me ligado que eu nem lembrava que eu vim aqui mas ó vem um comunicado na porta né? que no box ela estaria fechada gente eu tinha que ir no Lido rapidinho pra comprar só um salame pro café da manhã de amanhã que tá acabando tá fechado eu não sabia que fechava hoje o Lido alguns mercados já estão fechados ó passei pela marca Spencer tava fechado não sei se o Tesco esses mercados grandes estão abertos ou não eu não passei por eles mas aí do lado do Lido eu tenho um farmhouse farmfood sei lá farmfood farmfood e o que é que vende? só bastante coisa congelada né? e olha o que eu achei achei fanta uva gente não é normal vender aqui aqui tem fanta laranja e tem umas fantas estranhas umas fanta uva eu nunca achei comprei e aí eu tô comprando um salame aqui também ó comprei esse não sei se é bom peperoni e aveia que tava acabando lá em casa também mudamos de dia já estamos no dia 31 de dezembro e estou preparando um lanchinho agora pra virada do ano teremos coxinha de galinha lembra que eu falei que era pra ser pro aniversário do Claudio? vai ter que sobrou ele fez o aniversário no dia 28 sobrou congelei e tá aqui descongelando já pra botar no forno e vou fazer um bolinho de cenoura gente eu vou deixar na descrição do vídeo a quantidade toda porque eu faço meia receita da original mas fica perfeito e teremos batatinha frita por que que separamos? porque eu e Claudio iremos comer frita no óleo e eu irei colocar no forno pra Anny e aí eu vou colocar uns peixinhos também pra Anny vai ser a primeira vez que ela vai experimentar peixe empanado sabe? no forno espero que ela goste e ela tá aqui tentando pegar a batata crua tá crua Anny eu vou fritar ainda deixa eu fazer tá crua agora sim depois de 5 minutos deixando bater a misturinha da cenoura com óleo e o ovo eu enquanto isso já aqui untei a forma pelirei a farinha deixei aqui já no bolo e vou jogar essa mistura aqui no bolo pra poder fazer essa receita né e aí depois de eu misturar bem levemente eu coloco o fermento hum gente isso aqui fica bom minhas batatinhas estão ali do lado da sujeira eu sempre faço sujeira quando faço bolo e vocês? olha que massa linda gente tô com minha ajudante aqui mexendo o bolo mexe Anny mexe o bolo não assim ó assim ó agora tá pronto já misturei o fermento né que aqui em inglês é baking powder e agora eu vou levar no forno geralmente eu gasto de 30 a 40 minutos pra cozinhar um bolo mas tudo depende da época do ano né como agora tá inverno eu não sei quanto tempo vai levar o verão cozinha mais rápido olha isso gente 35 minutos mesmo que levou o bolo tá pronto agora eu vou deixar esfriar um pouquinho pra poder desenformar e botar uma caldinha de chocolate e tá aqui ó todas as coxinhas botei uns franguinhos empanados o peixinho e a batatinha frita e vou botar esse restinho de pão aqui que a gente tem pra poder fazer farinha de rusca que vai que eu queira fazer mais salgadinhos e aí gente que já se passaram uns 35 minutos tirei do forno e já até esfriou um pouquinho que foi o tempo de eu tomar meu banho né acabei de sair do banho agora e vou desenformar o bolo e vou dar um segredinho pra vocês que a minha sogra deu vocês sabem que minha sogra vende bolo né faz tudo pra festa então ela tem uns segredinhos assim que ela passa que eu vou compartilhar eu já soltei o bolo aqui na lateral tá vendo e aí o segredo é como ele já esfriou é esquentar um pouquinho a traseira dele aqui ó só um pouquinho só pra não queimar tipo você bota assim pra esquentar que aí solta do fundo do tabuleiro ah gostou dessa dica? agora vamos ver se vai dar certo né ó tá aqui o bolo vamos ver se vai dar certo soltou soltou aí o que que eu faço agora coloco onde ele vai ficar né que aí fica certinho já miro aqui o meio certinho e pronto olha esse bolo de cenoura que lindo a Anny tá aqui quero bolo quero bolo ainda bem que eu fiz um cupcake pra ela e aí eu vou dar um cupcake dela de beterraba e enquanto eu compro esse aqui tá aqui o pratinho da Anny de ano novo um cupcake de beterraba com batatinha né frita pepino e frango e peixe e aí a gente vai comer coxinha de galinha a mesma coisa do que a Anny né só que frito com uma mesinha de boteco olha isso gente e eu já ia esquecer de mostrar pra vocês o meu bolinho olha como é que ficou lindo agora é só esperar esfriar um pouquinho porque tá muito quente mas ele vai servir de sobremesa agora são 7 horas da noite a Anny já tá morrendo de sono a gente vai comer vou dar banho nela pra gente poder ficar esperando até queima de fogos pra dormir geralmente é assim né a Anny fica dormindo não aguenta até chegar meia noite então vamos lá gente vamos comer olha isso gente o bolo super macio deu super certo tá gostoso aquele gostinho de cenoura com chocolate bom gente a Anny tava tão cansada tão cansada que ela subiu e a bagunça ficou túnel armado aqui no meio da sala hoje o amiguinho dela veio aqui brincar e aí tá tudo aqui espalhado olha a cabaninha que minha irmã deu de presente e é isso gente asふふeas a mesma lobbying e aí ou 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 Abertura E como todos os anos a gente assiste a queima de fogos aqui da janela A gente não costuma sair por vários motivos O primeiro ano não tinha Anny, mas é sempre muito frio, gente A gente fica aqui da janela, vem a queima de fogos sempre no quentinho Agora a Anny já tá lá dormindo E eu desejo pra você um ótimo 2023 Que seja um ano maravilhoso, com muita saúde, muitas realizações Muito mais tranquilo do que foi o ano de 2022 E a gente se encontra nesse ano, durante todos os domingos Um beijinho, tchau! Um beijinho, tchau! Um beijinho, tchau! Tchau!